Então, uma notícia é o seguinte, como eu falei, eu recebi hoje meio-dia a notícia de que o Alfredo estava em Guaíra, e quem não ia viu, não ia ver não, e ele morreu. Então, o que acontece? A gente já estava muito pouco, pensei em marcar tudo, mandar para o público ficar em casa. É para dar uma enquentada mesmo, é que só tem os caras de centavo e ninguém atende, não ó, desculpa mesmo, não que eu pedi, mas eu te mal custo. Não, mas amigo, a gente não incentiva esse tipo de... Só pode, não foi? A gente não ia dar também. A gente não ia dar também. A gente sabe que é, não vai rolar. É isso, você acha que era uma morguinha de casa? Não, sim. Não, se fosse ir para você comer, a gente até pegava um negócio ali. Ah, eu usava. Eu usava para mim, por favor, eu me... Ah, faz. Mas pode ser uma coisa, é que eu estou com gripe, eu não posso ir para o hospital, não tenho que pagar com surta. Mas o parque atende lá, cara. Ah? O parque atende de graça lá. Não, mas o... Ou seja, sai ali, ó, te joga no meio do asfalto, chama o C.A. e o cara te leva ainda de graça, não precisa nem pagar o museu. Não, tá sério, pode uma coisa, se eu morrer em qualquer coisa, não tinha que se preocupar, o meu irmão vai me querem mais e tomar um cachimbo na filha. Que bom pra ele. Ah? Que bom pra ele. Desculpa qualquer coisa. Ele tem que falar, quando eu falei de ela. Ah, o Jonathan. Você está acabando sendo intimada por ver um filme. É, é um filme, é um filme do Vander aqui, ó. Tem um nu frontal que você vai ter que fazer. Fala que é só a parte de cima da alugação. Só a parte de cima, só a parte de cima. Ah, é, né? Você vai atuar com o Adriano. Aham, com o Adriano e com o Jean ainda. Que é pior, hein? Parei, ó. Vamos falar isso antes. Alô? Alô? Já termina aí, amigo. Próxima, candidato. Próxima, candidato. Outra Ilha Nossa papeira. Nossa p geradepir, gente. Nossa! Quці quals. Quê agiria? Quê agiria? É, é. Eu não devo falar de Goldar, mas nós podemos falar de Garantino, de Mint, talvez até de Almodovar, ou quem sabe, quem sabe até a tropa de Mint quando está aí, pode encerrar Michel! É, hum, você deu uma terra cabizada também, uma hora, perca-feira com o outro. Porra! E aí Delegação Parece até onde? Todo mundo todo Todo mundo Mas que Aqui tem mais um monte É que tem um monte que faz assim Cena e nem comenta Meu maluco bendito Ahn é Porque A gente podia achar um monte de água Alguém da rua assim Passar assim ó Segurando essa câmera Essa câmera não Essa placa Só pra patinha lá na frente da câmera Assim ó Pode cantar Pode cantar Quem é negro não Não, ninguém vai abacalhar não Tá bom? Mas eu acho que faz muito tempo Vai demorar? Vai demorar? Depende de toda vez que a gente tem que A gente tem que A gente tem que É macarrona é mais Macarrona Ah, é você que vai me matar então? A gente não tá nem ligado Vai me matar A criança Vai me matar Vai me matar A criança elétrica e É mesmo Falar alto Porque aqui pega O microfone de longe Tipo lá não pegava porque era carro passando Era a gente falando É mesmo É 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 Eu A CIDADE NO BRASIL 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 PERSONALIZE BRINDES SEMPRE CONOSCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AO HO bei A CIDADE NO BRASIL COMO LÁ Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.